Bom dia povo, 5h50 da manhã, estou aqui em Santo André, partindo para mais um pedal surpresa. Amigo meu, o Sandro chamou, o destino é Paranapiacaba, não é a rota normal que eu já fiz, pelo asfalto. Hoje é mais terra, se bobear vai dar um 100km, vamos ver, bora lá né. É, 6h da manhã em Santo André, já tem trânsito, estou até por cima aqui, esse asfalto aqui é bom demais, parece que eu estou em trilha de mountain bike. Chegamos no pãozinho pão. Beleza? 6km até aqui já, já cansei, já acabou. Mais uma aventura começando. O comecinho é chato, tem muito carro, mas logo mais é chato. Vamos passar pelo portal de Ribeirão, Ribeirão Pires. Já já a gente começa logo mais chegando nas trilhas aí. Ficou a faixazinha, tem Ribeirão. Ficou a faixazinha, tem Ribeirão. Ficadinha gostosa até. Ribeirão Pires. Chegamos no horário que os caras estão pondo os cones ainda. Oh, é. Opa, ô. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dá pra praia? Estou louco. Estou louco. Oh, oh. Estou louco. Estou louco. haha e 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 embaçado e bora e chegamos no lugar da foto né e 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 estamos no sentido da trilha que a gente vai fazer agora vamos 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 Se inscreva. Dá uma hora essa descidinha aí. Se inscreva. Se inscreva. Chegamos em alguma cidadezinha. Sobe e desce é legal ali. Eu filmei mais as descidas. As descidas gostosas. E desce é legal ali. E desce é legal ali. E desce é legal ali. E desce é legal. E desce é legal. E desce é legal ali. Chegou. Olha lá. Igreja. Está aí a superpa. Já foi o quê? 56 né? Dá um 100zinho para voltar. Mais. Vamos lá. Olha lá. Mais uma pausa porrando. E vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parou. Eu vim por algum caminho muito louco aí. Mas passei. Viu como vocês vão ser tão retardados. Eu vim olhando as pedras. Eu vim pela direita aqui ó. Ah. Da hora. Nossa. Na hora que eu vi ele colocando o pé. Ah. Eu vou andar mais leve também. Aham. Boa hein. Boa. Nossa, bem fundou na lama aqui. Depois dessa eu vou passar, empurrando, just in case. Essa vai hein, essa eu filmei, esta senhora, uma barbaleta bonita seguindo, seguindo a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tinha uma porteira, nem vi. Eu dou sempre esse jump. Aqui tinha uma porteira e tinha que fazer aquele jump. Por isso que eu fiquei prestando atenção em te ajudar e nem vi que tava sem porteira. Cuidado que aqui é um lodo. Só aqui que é um lodo. Aqui é um lodo. Deu? Sofrida. Depois de umas quedas, umas loucuras, a gente chegou. Não! Volta aí! Vai! Bate o pé! Bate o pé! Bate o pé! Bate o pé! Olha lá! Vira o pé! Vira o pé! Vira o pé! Vira o pé! Vou tirar os fulgão! Vai! Verde o pé! Meu Deus do céu. O que é Gatiorno? Não. Só tenho esse também. Estou morrendo aqui. Então vamos dividir. Então vamos dividir. Já comeram aqui, já comeram bastante carne. Ai cara, que marulhou o dedo. Não, eu estou falando outro magrelinho. Gatiorno, sabe quem aqui? Lava minha baixa? Quem? Sandra? Aí sim. Como ele colocou no atoleiro lá hoje, vou deixar até o bretelho lá pra ele lavar. Porém que ele sujou tudo. Você é louco. Bora, mete marcha. Bora, vai, vai, vai. Não é nada não. Ai. Não é nada não. É nada não. Devemos, vai. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.